Não tem velho bater no sangue. Como é? Eu acho que sim. A gente tem velho bater no sangue. A gente tem velho bater no sangue. Um dia eu vente me contar! Eu vente me pensar! Eu acho que é uma pedida! Um! Sem negra mulher. Sem luz. Sem luz. Porque fiz treva. Sem multidão. Sem multidão. Porque fiz sol. Eu sorria. Liberta as palavras. Fiz o medo. E ainda. Entenda. A tua alma. Ser. Ser. Negra mulher. Ainda entenda tua alma. Estou aqui. Pode dizer. Não desistiram gente. Não desistamos. Porque. O proente. O grupo cultural do alto. O Zé do Pino. Está aqui. Realizando o pito. Que recria pito. Não desistiram. Não conseguiu fazer a mudança, hein? Não conseguiu fazer a mudança. Não conseguiu fazer a mudança, né? Não conseguiu fazer a mudança. 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 Não conseguiu fazer a mudança.